Conversa com o meu povo A justiça de Deus Durante a quaresma a igreja nos faz acompanhar o processo instaurado contra Jesus pelas forças religiosas, políticas e judiciais que se ajuntaram para condená-lo à morte ignominiosa transformada pelo plano de salvação estabelecida no seio da trindade em fonte de salvação para a humanidade E nos dias que correm a sociedade pode assistir, inclusive pelos meios de comunicação uma série de julgamentos com as respectivas condenações absolvições ou arquivamentos De repente multiplicam-se os advogados os defensores públicos os promotores do ministério público e todos de repente se consideram formados e adequados para emitir o seu juízo Além disso, o grande tribunal entre aspas das redes sociais escancarou suas portas para que pessoas e instituições sejam assim levadas a julgamento com prejuízos incalculáveis para sua fama e dignidade O princípio que afirma ser inocente a pessoa acusada até que se prove a sua culpa chamado presunção de inocência foi julgado no ralo É então oportuno dar a palavra ao juiz da história nosso Deus e Senhor para ver e ouvir o que ele pensa a fim de que maior lucidez venha à tona em tempo de tantas controvérsias E como quem conhece profundamente o coração humano e os rumos da história humana sabemos que ele, nosso Deus pode aproveitar a contribuição também de representantes de poderes nada religiosos para misteriosamente conduzir os acontecimentos O povo de Deus no final da terrível experiência do exílio na Mabilônia viu um rei vindo do paganismo ser transformado em instrumento para o retorno à terra prometida Escutemos No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia se cumpriu a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias O Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia e este mandou proclamar em todo o império também por escrito este decreto Assim fala Ciro, rei da Pérsia O Senhor Deus do céu me entregou todos os reinos da terra Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém de Judá Quem de vós faz parte da totalidade de seu povo Que o Senhor seu Deus esteja com ele E que ele suba para lá Querido irmão, querida irmã Deus é Senhor e Juiz da história Recolhendo o que existe de bom E a sabedoria e as decisões mais justas Venham de onde vierem Deus é Senhor e Juiz da história No envio de seu Filho ao mundo O Evangelho que ouviremos neste domingo Deus amou tanto o mundo Que deu o seu Filho único Para que todo que nele crer não pereça Mas tenha a vida eterna Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Deus nos criou para sermos filhos e irmãos Felizes junto dele aqui nessa terra e na eternidade Jesus Cristo veio e a sua presença salvadora Quer entrar em todos os recantos da história humana Não como um fiscal pronto a identificar As eventuais infrações à lei Para castigar e multar Mas pronto a indicar as estradas da vida verdadeira A vida eterna Deus é Senhor e Juiz da história O julgamento feito por Deus É resultado do contato com a luz do mundo Com aquele que é a própria luz Nele Jesus Cristo é possível ver as manchas existentes em nós Para nos deixarmos purificar Basta anunciar o bem Pensar o bem Praticar o bem Proclamá-lo Para que se perceba O mal existente Trata-se de provocar uma santa vergonha Diante da limpidez cristalina Da fé vivida E da caridade praticada Não dá para sujar as mãos e o coração Quando o ambiente e o ar que se respira são puros Deus é Senhor e Juiz da história Ele nos deu a vida em Cristo É com a sua misericórdia que ele julga Ele é apaixonado pelas nossas misérias Tem o coração voltado e dado a tantas misérias do coração humano Há a condição da sinceridade e da abertura diante dele Bom exemplo é o sacramento da penitência Em que o ministério da igreja abre as portas do perdão e da paz Para todos Trata-se de um tribunal sim Mas a sentença é sempre o perdão Reconhecimento sincero das próprias faltas Confissão clara e completa Propósito de vida nova Declaração do arrependimento verdadeiro Sentença libertadora Que bom ouvir o confessor que nos diz Deus Pai de misericórdia Que pela morte e ressurreição de seu filho Reconciliou o mundo consigo E enviou o Espírito Santo Para a remissão dos pecados Te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz E eu te absorvo dos teus pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A fórmula da absolvição Em uso na igreja latina Exprime os elementos essenciais deste sacramento O Pai das misericórdias É a fonte de todo o perdão Ele realiza a reconciliação dos pecadores Pela Páscoa de seu filho E pelo dom do seu Espírito Através da oração E do ministério da igreja Deus é Senhor e Juiz da história Provavelmente o tema da justiça de Deus Provoca em muitas pessoas a pergunta A respeito dos tribunais da igreja A história já mostrou como homens e mulheres de igreja E da igreja Correram riscos e muitas vezes efetivamente Erraram no julgamento das pessoas Salta à vista O fato de que a igreja de Cristo Malgrado todas as nossas falhas Tenha sido preservada por ele mesmo Pois foi purificada pelo seu sangue Entretanto Também a igreja em nossos dias Tem seus tribunais eclesiáticos Para administrar a justiça Sendo que o bem supremo é o bem das almas Como se conclui o código de direito canônico É de se notar que os referidos tribunais Se destinam justamente a aplicar a justiça Na caridade e com a caridade Basta o exemplo das causas matrimoniais Julgadas pelos tribunais eclesiásticos Onde o trato é pessoal Sem confrontos públicos e degradantes Mas conduzidos pelo contínuo exercício da escuta Pautado pelo binômio Misericórdia e verdade Deus é o juiz e senhor da história Vale ainda notar Que uma prática da justiça evangélica Propõe a correção fraterna Se teu irmão pecar contra ti Vai corrigi-lo tu e ele a sós Se ele te ouvir terás ganho o teu irmão Se não te ouvir Toma contigo mais uma ou duas testemunhas De modo que toda a questão Seja decidida sobre a palavra Dessas duas ou três testemunhas Se ele não vos der ouvido Diz-lhe a igreja Se nem mesmo a igreja ele ouvir Seja então tratado como se fosse um pagão Ou um publicano Deus querido irmão, querida irmã Em sua infinita misericórdia Aceita percorrer tais passos Junto conosco Dando-nos a possibilidade de reconstruir O relacionamento com o próximo No qual a mesma justiça verdadeira E misericordiosa de Deus Quer se fazer presente No final O que parece mais óbvio É o trato pessoal Mas é aí Que tudo começa Podem até parecer ingênuas Essas estradas do evangelho Mas sem elas Ninguém vai para a frente E nem alcança os cumes E nem alcança os cumes da verdadeira realização Cujo nome verdadeiro é Salvação A escolha é nossa Permaneça com o evangelho Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã É muito bom Nós conversarmos E procurarmos juntos As respostas Para tantas questões Que dizem a respeito A nossa fé Nós bispos Temos uma prática Muito significativa Ir às paróquias Cada dia Nós três Os bispos Que trabalhamos em Belém Vamos a pelo menos Um lugar diferente Todo dia E é muito bom Que possamos fazer isso Então vocês podem multiplicar Para ver a quantos lugares Nós vamos Mas nós temos Programa de rádio De televisão Temos artigo de jornal Justamente para estabelecer Este contato De diálogo Além do fato Das pessoas que Nos procuram na cúria Para as conversas Pessoais Graças a Deus Vamos responder As perguntas Que várias pessoas Nos enviaram A primeira é de Adelmo Reis Da comunidade Sementes do Verbo Como posso ser O bom pastor? Bom Adelmo Se você faz Essa pergunta É sinal De que você sente No seu coração O chamado A vocação Sacerdotal Primeira coisa Precisa ser um bom cristão É necessário Viver o evangelho Ser coerente Com o seu batismo Viver os mandamentos E fazer um caminho Como eu sei Que você está fazendo Aí na comunidade Sementes do Verbo Um caminho De discernimento Vocacional Para identificar Qual é a vontade De Deus E quais as condições Que a pessoa tem Para ser No futuro Um sacerdote Depois Tem um caminho Que resume Tudo aquilo Que eu poderia dizer É você Fazer uma perguntinha O que Jesus faria Se ele estivesse No meu lugar E aí Você verá Que a luz aparece Comece a fazer isso No futuro Se você vier A ser um pastor Na igreja No sacerdócio O Espírito Santo Também vai conduzi-lo Para enfrentar As situações Mais delicadas E mais difíceis Segunda pergunta É de Clícia Tayanara A paróquia de Santa Bárbara Eu gostaria De saber Se o padre Tem a autoridade De tirar A nossa função Devido ao nosso namoro Bom Clícia Você é Certamente Servidora do altar Coroinha Corita Em alguma paróquia Uma coisa Muito interessante Que nós temos feito É que cada paróquia Tenha um casal Para acompanhar Os coroinhas Aproveito para dizer Que todas as paróquias Sem exceção Precisam ter um casal Que acompanhe os coroinhas Na sua formação Na sua orientação Da prática Como coroinhas Como servidores do altar Tanto o sacerdote Como este casal Vão fazer um discernimento Um discernimento Que Certamente Será Acompanhado Pelo diálogo Com os pais De quem é servidor Do altar As moças E os rapazes Que servem ao altar Chega um período Em que sadiamente Tem o desejo Do namoro Que beleza É tão bom Quando a gente vê Um rapaz E uma moça Que tem esse desejo Do namoro Agora você Vai entender Uma coisa interessante Que às vezes As pessoas Querem começar Um namoro Muito cedo Quando seria O tempo De se dedicarem Seja a vida Da igreja Seja o estudo E prudencialmente Ir adiante Então É muito interessante Quando um padre Procura discernir Para ver O que é melhor Sempre com essa assistência Do casal Assistente Dos coroinhas Em cada paróquia Eduardo Lima Também da paróquia De Santa Bárbara Por que não pode Bater palma Durante a quaresma? Eduardo Eu penso Que não existe Nenhuma norma Escrita É proibido Bater palma Durante a quaresma Nessa semana No final De uma santa missa No final do retiro Dos padres Aí os padres Fizeram agradecimento Ao pregador Do retiro Dom José Aparecido Bispo auxiliar De Brasília E todo mundo Bater palma Então Não existe Uma norma Escrita Que seja Proibido Agora Tem certas Coisas Que o bom senso Deve ajudar Nos Você já percebeu Que na igreja Não se diz Aleluia Durante a quaresma Quer dizer Que o aleluia É feio Não É para dar Mais valor Ao aleluia Na páscoa Você já observou Que as vezes As pessoas Querem bater palma Em tudo quanto é canto Na celebração Da missa Não é adequado Você já notou Que as vezes Você está fazendo Um momento De ato penitencial Música Toda reflexiva E vem lá A bateria Está errado Não dá certo Há momentos Que são de aclamação Como aclamação Evangelho Como outros cantos Como glória Então aí Comporta Vamos dizer Gestos Atitudes De maior animação Então não se trata Tanto Eduardo De perguntar Por que é proibido Mas a gente Observar Que durante a quaresma Seria muito interessante Se nós aproveitarmos Tirando o aleluia Tirando o glória Para sermos Mais recolhidos E depois A gente valoriza As manifestações De alegria No tempo da páscoa Tiago Gomes Na paróquia de São José Como lidar Com Muitos padres Que não sabem Transmitir A mensagem A autenticidade do Cristo Enquanto às vezes Mas eles não transpassam Não transparecem Jesus para nós Como devemos lidar Com isso Tiago Eu acho que a gente Precisa verificar O dom De cada pessoa Penso que Cada sacerdote Cada diácono Também cada cristão Leigo Leiga Deve se preocupar Primeiro Em transmitir O evangelho O evangelho Através Do seu Testemunho Você pode Encontrar Um sacerdote Que às vezes Tem dificuldade Na fala Na maneira De articular O pensamento Mas vai confessar Mas vai confessar com ele Você vai ver Que é um poço De sabedoria De testemunho De vida Então eu penso Que a gente Precisa rezar Pelos nossos sacerdotes Para que eles Testemunhem Cada vez mais E cada vez melhor Se você tem Alguma observação A respeito Do modo De agir Pastoral De um sacerdote O que você tem Que fazer Com simplicidade Com humildade Com respeito Conversar Com o sacerdote Diz Olha Talvez eu esteja Sentindo alguma dificuldade Nesse modo Do senhor falar Será que a gente Pode ajudar De alguma forma Então muita coisa Se resolve Não tem nada Que fica sem resolver Quando a gente É capaz De uma boa conversa O que faz mal É quando as pessoas Disparam Especialmente Pelas redes sociais Acusações Observações Negativas Respeito da igreja Como a igreja Está sofrendo Nos últimos meses Com isso Algumas vezes As pessoas São capazes De botar O seu nome Outras vezes Infelizmente Se escondem No vergonhoso Injusto Anonimato Que faz com que Nada do que está Escrito Ou dito Com anonimato Tenha valor Então O que a gente Tem que fazer Com muita Tranquilidade Conversar Com quem De direito A respeito Daquela ajuda Que pode ser Dada Da observação Que está Que está No seu Coração Quando você Nota Alguma coisa De qualquer Pessoa Da igreja Pergunta De Vitor Andrade Da paróquia De Nossa Senhora de Fátima Qual o maior Empecilho Para o jovem Seguir a vida Cristã Se é família Se é impressões Dentro da igreja Vitor Penso Que o maior Empecilho É justamente O fato De que nós Somos egoístas Muitas vezes Limitados Voltados Para nós Mesmos Talvez Eu responda A coisa Do lado Positivo O que pode Ajudar Mais o jovem A viver A vida Da igreja Vivência Da palavra Segmento De Jesus Vida De comunidade A alegria Da juventude Quando nós Vamos atrás Dessas coisas O resultado É que a gente Não tem Obstáculos Para viver A vida Da igreja Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém De Jesus Amém Amém Legenda Adriana Zanotto